em 2009 eu me mudei para os estados unidos teve teve um plano porque estados unidos você queria já sim a tá sentindo um plano a primeiro eu buscava um lugar mais seguro porque eu tava começando a ficar mais público tinha filho pequeno o Brasil é maravilhoso mas tem esse problema da violência pública muito forte então eu queria morar fora número um número dois eu precisava validar um modelo de gestão à distância que provasse também que nós tínhamos um negócio que rodava na minha ausência então a Orlando eu fui para Orlando eu fui para Orlando e aí meu filho começou a jogar em Orlando nove anos mas você viu isso como um negócio mesmo no primeiro momento meu filho não era um negócio ele estava ele tava indo não porque o eu não sou totalmente por fora do futebol nos Estados Unidos mas tava sendo um negócio o futebol nos Estados Unidos como que tava o que eu é 100 porcento negócio é 100 porcento né então então nada a ver com a eu amo é exatamente sempre você não vai nada de paixão não 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 sempre esse negócio como que tava lá o contexto do futebol começou assim eu levando meu filho com nove anos para jogar futebol e aí onde no clube que tinha lá no clube no clubezinho que tinha lá Estados Unidos se pratica muito esporte cara é todos todos os esportes porque é o que dá bolsa no estado na faculdade né entendi e aí meu filho começou a se destacar jogava bem bom de bola aí se jogou lá com nove dez onze quando ele fez 13 anos esse período todo que eu tava lá e tava jogando já se tivesse destacado viajava para participar de torneio eu comecei a acompanhar e ver a adesão dos pais você não torneio de futebol de criança você tinha falado duas mil pessoas o que cara um monte de gente gente torcendo é muita gente é porque a gente vê que não é não é de logo nem de perto é o esporte mais acompanhado pelos caras é o mais praticado os Estados Unidos o que você tem mais praticantes de soccer nos Estados Unidos do que basquete futebol americano é sério é sabe por quê te explico primeiro se tu tem um metro e oitenta de altura tu é anão para jogar esquece basquete é o futebol é o mais é o menos limitador né exatamente então basquete você tem um limite genético tá é o beisebol é chato para caraca nossa ninguém aguenta aquele negócio é muito chato então a nova geração não aguenta esse futebol americano americano é concussion bate a cabeça e a garotada fica alesada então os pais evitam que os cílios jogam joguem futebol americano o soccer desde a década de oitenta começou a ser muito praticado começou por mulheres né mulheres e homens tudo tudo mulheres e é super super praticado é o esporte mais praticado é uma barato não tem equipamento qualquer cantinho é democrático qualquer um joga independentemente da estatura física exato negros brancos todo mundo joga futebol é o futebol é um é um esporte super democrático então quando eu observo isso eu vou estudar o futebol profissional dos Estados Unidos e me deparo com a major league soccer que é a principal liga de futebol dos Estados Unidos quando eu olho para liga naquele momento eu vejo que a média de público nos estádios a média de público da MLS em 2012 era 50 por cento maior que a média de público do brasileirão o que em 2012 a galera pagando ingresso pagando ingresso e eram mais hispânicos ou não misturado a estrutura americano hispânico todo mundo e aí eu começo a perceber que tem um fenômeno futebol nos Estados Unidos é um fenômeno e um fenômeno não precificado entendi é um fenômeno não percebido mas tinha já se é um fenômeno investindo já tinham marcas investindo no futebol então a liga americana americana ela era uma liga muito top já naquele momento em 2002 entendi e eu vi eu estudei também a trajetória da NBA da NFL do MLB do baseball do futebol americano e do basquete e vi que existia um padrão uma similaridade na formação e no crescimento dessas liga nesse gráfico gráfico em comportamento na história e a mesma coisa a gente começava a observar no futebol ficar uma oportunidade de equity ele ainda não levantar ele não tá precificado exatamente não é foi daí que eu entrei no futebol e lá é diferente do que aqui né que você não pode ser dono do clube exatamente você é dono do clube não é saf você é dono do clube você é dono do clube mas mais do que isso você é dono da liga com como assim dono porque a liga privada e os clubes são privados tá então eu era dono do Orlando City e de uma fatia da liga e eram vamos supor eram 20 clubes eu era dono de um 20 avos da liga todos os os donos dos clubes eram sócios entre si na liga então me reunia cada três meses com os meus sócios que eram os outros donos de clube cara que então na realidade quando eu comprei o Orlando eu não comprei um clube na cidade de Orlando eu comprei um pedaço do futebol profissional nos Estados Unidos exato eu era dono da bola lembra da bola é o dono da bola o dono da liga então era sócio do David Beckham só tomava decisões junto com o pessoal tomava decisão junto voto igual Orlando computava nessa época Orlando era um clube de quarta divisão é terceira divisão era um clube bem pequenininho bem bem pequenininho então eu decido comprar com o clube quem que era o dono era o inglês Phil Rawlings que fundou é mas era bem pequenininho estádio não nada 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 que que você faz nós compramos o clube compramos o clube por 10 milhões de dólares esse preço é pouco é alto pouco é pouco tá é levamos o que que vem no pacote o que que é comprar um clube o que que você tem é basicamente a marca do clube e a fatia nessa liga não ainda não eu tinha que levar para ver eu teria que ser aceito na liga entendi então aí foi começou um por um quando a gente compra o clube existe uma condição precedente no contrato que eu não precisaria ser aceito na liga para que essa compra se concretizasse é uma condição então aí começamos um trabalho de para a gente ser aceito na liga e ser aceito na liga significava dizer comprar um pedaço da liga porque o saco é sócio né então assim imagina o seguinte se a liga existe e eu tenho ali 15 clubes na liga acho que tinham 17 na época eu ser aceito na liga significaria dizer que os outros 17 sócio que olhar para minha cara e fazer eu quero ser sócio desse cara esse cara vai vir aqui vai me trazer dinheiro ele vai agregar exato ele é um cara bacana então seja o processo de seleção da expansão de uma liga de esporte nos Estados Unidos é muito rigorosa eu lembro de eu ter ido para uma reunião para fazer uma apresentação do meu projeto e porque que eu deveria ser aceito na liga que você tem que mostrar para eles gostar seu projeto mas o que é seu business plan ou seja qual é negócio não é a vou fazer gol não é futebol negócio é business plan são todos empresários maioria bilionários caras são todos os top nas suas áreas você entendeu entendi a área de petróleo área de real estate área de de tecnologia a gente ali mas para você acender uma liga que nem aqui você tem que ir ganhando campeonatos ou não não cara não é campeonato é igual nba nba é uma liga você precisa ser convidado você precisa ser aceito você precisa ser aceito nessa liga e pagar porque você tá comprando um pedaço da sociedade entendi não é pagar para entrar é pagar para ser sócio é um M&A é uma aquisição que tá sendo feita entendeu e aí você precisa ser aceito para isso entendeu então você tem que ter um projeto esportivo e um projeto de negócio então o nosso projeto envolvia no projeto esportivo envolvia trazer um atleta como kk claro levamos kk que tinha sido o último brasileiro foi melhor do mundo na ocasião né envolvia a construção de um estádio envolvia o desenvolvimento do sudeste dos Estados Unidos que não tinha nenhum clube e depois abriu Atlanta abriu Miami não tinha ainda não tinha ah então era interessante para eles também né muito interessante então a gente um projeto de negócio envolvia direitos de televisão sendo ampliados porque eu tava pegando levando uma região nova para a liga então a minha apresentação ela contemplava tudo isso entendi e envolvia quem era eu garoto que saiu na periferia que nasceu cresceu que vendeu negócio bilionário brasileiro etc etc então então primeiro latino-americano dono o primeiro brasileiro e latino-americano dono de uma de uma de um clube nos Estados Unidos então essa é só uma história que você tá contando mas foi aceito já somos aceito quanto tempo depois alguns meses depois nosso projeto empacou assim de forma meteórica também e vacuou de forma meteórica e você e a gente foi foi aceito na liga é mesmo e o lance do cacá como foi o papo o cacá foi sensacional a gente começou a conversar com ele quando ele tava no real madrid tá começamos lá fomos lá na fomos lá na lá na ele tinha algum pé nos Estados Unidos já ou não cacá cara cacá foi muito foi muito empreendedor né cara porque ele tava ele tava esse aqui ó isso aqui é o cacá o dia que a gente apresentou aí embaixo aqui é o estádio que a gente construiu embaixo é o dia que a gente apresentou a Marta também tem um time feminino Carol estádio a gente construiu esse estádio do zero já fui várias vezes em Orlando que eu fui no estado do lado da do da arena da NBA a é do lado da arena mas aí para construir estádio você tem que ter ter parcerias tem que ter tem que ter patrocinador e tudo mais né e a cidade também né e todo mundo é interessado é um projeto é um projeto grande cara construiu um estádio é um projeto sensacional quero ver que o dia que a gente foi aceito na MLS uma cerimônia é a cara de maluco que eu fiz uma foto aqui que é uma cara de se não fosse aceito você teria que devolver o time para o cara não aí eu não não concretizaria a compra a tá a compra só seria concretizada não adianta nada não quero não queria brincar de futebol queria queria estar na não queria ser café com leite né queria estar na liga mesmo queria estar no que ano que você entra na liga 2013 a gente entra na liga a gente inaugura a gente inaugura essa aqui ó foto da apresentação do Cacá e quem é esse do lado dele eu sou eu cara você nada é você mesmo olha só nossa luz diferente eu acho que o Flávio Augusto da Silva é a família mais tradicional do Brasil a família Silva é a sua qualquer Leni a minha Santos é Santos é uma briga aí né tem uma briga aí não sei talvez Santos é não sei acho que se eu é mais se eu é mais se eu sei o Ayrton Senna Ayrton Senna né então senhora da Silva pois é meu amigo eu sou péssimo de achar foto tranquilo mas mas como que como que é o a linha do tempo do 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 time você compra em quanto tempo acontece a liga o estádio e ele disputa ele tem que ser um time forte tem que contratar jogador contrata como que funciona isso porque totalmente diferente desse modelo brasileiro né isso aqui é muito legal essa foto cara cadê tá com essa emblemática essa foto deixa eu ver aqui na Disney essa foto é o seguinte cara ela é emblemática pelo você sabe que esse não é o Mickey mesmo é um cara vestido de Mickey né não cara esse é o Mickey de verdade para esse é o Mickey de verdade não será cara lá na Disney cara é o Mickey de verdade cara e mais do que o Mickey de verdade do lado aqui era vice-presidente da Disney e o presidente da Disney o que o presidente da isso lá nossa pesquisa no resort lá do lado ali o mulher era o Mickey verdadeiro era o Mickey verdadeiro agora você me convenceu esse era o dia no Magic Kingdom a gente tava aqui na frente do Castelo da Cinderela com o Kaká que já tava com os jogadores nossos do Orlando foi lá representando que se foi o dia que a gente assinou o contrato do patrocínio da Disney porra o contrato multimilionário a Disney patrocinou o contrato multimilionário em dólar com a Disney e aí o detalhe a epifania que é o seguinte meu irmão vamos voltar aqui 30 anos atrás que eu nem sonhava em ir na Disney o que era muito distante da minha realidade agora os caras estão botando agora eu tô em Orlando no lugar que eu morava no estádio que eu fiz num clube que eu comprei o clube profissional da cidade com o Kaká que era o melhor jogador do mundo do Brasil é da época da época o Mickey original do meu lado e detalhe na original era eu porque o meu apelido no ensino médio era Mickey porque sei lá não sei lá tinha cara de rato não tem voz fina né mas era meu apelido entendeu então aqui ó era Mickey e com a Disney pagando milhões de dólar para divulgar a marca dela no nosso produto